Sou fraco, mas meu Deus é forte Sou pequeno, mas meu Deus é grande Sou o momento, Ele é a eternidade Ele é tudo, eu sou só uma frase Mas eu sei que Ele não me esqueceu Uma história linda Ele escreveu Faço parte dos planos de Deus Eu sou dEle E Ele é meu Eu sou dEle E Ele é meu